A FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, deflagrou na manhã dessa quarta-feira em Governador Voladares. A Operação Ataúde. O objetivo é desarticular duas associações criminosas destinadas ao tráfico de drogas. Já vi ali o Pegasus na imagem. O Ivan Duarte está acompanhando desde cedo essa operação e os detalhes. Provavelmente não sei se já teve a coletiva, mas o Ivan tem novidades pra gente aqui. Ivan, por favor, boa tarde, amigo. Oi, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que estão conosco aqui pelo Balanço Geral. É exatamente isso que você falou. São duas associações criminosas suspeitas que foram desarticuladas. E a forma de agir desses dois grupos é o que chama mais atenção. Eles são suspeitos de transportar drogas utilizando carros funerários e também dentro de caixões. Como você disse, a operação foi deflagrada pela FICO, que é a Força de Combate ao Crime Organizado, que é coordenada pela Polícia Federal e composta pelas Polícias Militar, Civil e Penal. Então é um trabalho de integração realizado pelas polícias aqui da nossa região, Nicomédias. Como resultado, a gente teve 14 pessoas presas e vários mandados de busca, apreensão. Por isso, sobre este assunto, eu vou conversar com o delegado que conduziu as investigações, que é o delegado de Polícia Federal, Alan Matos. Doutor Alan, boa tarde pro senhor. Eu queria que o senhor dissesse pra gente, pro telespectador do Balanço Geral, como se deu esse processo de investigação, né, pra ter o resultado que a gente teve hoje? Na data de hoje, a FICO, a Força Segunda de Combate ao Crime Organizado, coordenada pela Polícia Federal e composta pelas demais forças de segurança, civil, militar e penal, deflagrou a Operação Ataúde, que tem como objetivo desarticular duas associações criminosas. Uma dessas associações, de caráter nacional e com suposto envolvimento de facções criminosas, utilizava de carros funerários pro transporte de drogas, inclusive de uma funerária, pra fazer esse serviço, né, de transporte de drogas. E tinha como objetivo ilidir eventual abordagem das forças de segurança. Então, utilizavam dos carros funerários e dos caixões pro transporte de drogas. Essa associação, ela foi responsável pelo transporte de mais de 150 quilos, o destino de mais de 150 quilos de drogas pra diversos municípios mineiros. E um desses municípios é o município de Guamara do Valadares. E aqui reside a Segunda Associação Criminosa, a qual também foi objeto da nossa operação. Essa segunda associação, ela recebeu, da primeira, 27 quilogramas de craque, destinado ao comércio interno de drogas. Um desses indivíduos, inclusive, está recolhido ao sistema penitenciário, mas mesmo recolhido, ele controla o trafo de drogas na região. Então, dá pra dizer que a operação deflagrada hoje, ela é um desdobramento daquela apreensão que aconteceu em maio e que foi fruto de denúncia anônima, não é isso a importância também da população? Não, com certeza. A gente já via uma investigação preliminar a respeito do envolvimento de funerárias e de carros funerários de transporte de drogas. E aquela apreensão, a prisão em flagrante realizada pela Polícia Militar em que quatro indivíduos foram presos, inclusive utilizando o carro funerário. A droga foi encontrada no interior do carro funerário. Subsidiou ainda mais a nossa investigação. E isso demonstra, e a FIPA é justamente isso, a Força Integrada das Forças Policiais e também a gente conta com o apoio de toda a comunidade, especialmente para esse tipo de denúncia. Auxilia bastante as nossas investigações. Além de Governador Valadares, foram cumpridos mandatos também em outras cidades, não são? Detalhe pra gente quais são e quantos, né? Após essa investigação citada, nós representamos ao Poder Judiciário a terceira comarca criminal de Governador Valadares por sete mandatos de prisão temporária, por vinte mandatos de busca e diversas outras medidas cautelares que visam asfixiar financeiramente essa associação. Houve o cumprimento nas cidades de Governador Valadares, de Pousa Alegre, de São Joaquim de Bicas, de Belo Horizonte, Rio Manso e nos presídios de Três Corações e Pará de Minas. Tá certo. Obrigado pela participação com a gente aqui no Balanço Geral. Agora, um outro detalhe importante que o delegado falou aqui, Nico Mendes, é sobre essa asfixia financeira para essas associações criminosas, né? Então, eu começo a entrevista com o delegado da FICO, o doutor Rodrigo Nalon, tocando nesse assunto. O COAF informou as autoridades policiais movimentações suspeitas, não foi isso? Como é que funcionou? Sim. Segundo o apoio do COAF, em cinco anos, os investigados, essas duas associações, movimentaram cerca de 346 milhões de reais, movimentações suspeitas e ativas. Além disso, quais materiais foram presos durante a operação? Presos e apreendidos, né? Em decorrência da operação, na data de hoje, 14 pessoas foram presas, 7 em virtude de prisão temporária, 7 em virtude de flagrantes. Foram apreendidas quatro armas de fogo, quatro placas de colete balístico, 150 contas bancárias devidamente bloqueadas, valores em espécie, uma quantia, inclusive, significativa, drogas também, uma elevada quantia, quantidade. E o efetivo policial também, é importante a gente mencionar e agradecer o apoio de todas as forças de segurança. Ao todo, foram 122 policiais, sendo 30 policiais federais, 30 policiais civis, 52 policiais militares e 10 policiais penais. Além disso, a operação contou com o apoio aéreo da Polícia Civil, apoio aéreo da Polícia Militar, o canil da Polícia Penal, da Polícia Civil e Polícia Militar, bem como o apoio do Grupo Tático, da CORE e da Polícia Civil do Estado de Minas. Tá certo. A gente, para finalizar, falar a respeito dessa questão de atingir a situação financeira desses grupos criminosos, né? Importantíssimo é o chamado cortar o mal pela raiz? Com certeza, né? Se o crime lucra, quem sai no prejuízo é a sociedade e o Estado. Então, descapitalizar o crime organizado é de suma importância, para que iniba, né, essa prática delictuosa. Tá certo. Agradeço ao delegado da FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, doutor Rodrigo Nalon, por conversar com a gente ao vivo aqui no Balanço Geral, também o delegado da Polícia Federal, Alan Matos. E a gente finaliza, Nicomédias, fazendo, então, este balanço. Há 14 prisões, sendo 7 decorrente de prisão em flagrante e outros 7 de mandados de prisão temporária e também 20 mandados de busca e apreensão, sendo que foram cumpridos em Governador Valadares, Belo Horizonte, São Joaquim de Picas, Rio Manso, Pouso Alegre, Pará de Minas e Três Corações. Nessas duas últimas foram medidas administrativas em presídios. Parabenizar o trabalho da polícia por essa integração e essa operação ataúde, né, muito significativa e com o resultado excepcional que a gente acaba de mostrar aqui no Balanço Geral. Eu estou preparando uma reportagem completa que vai ao ar mais tarde com o Saulo Bernardo, no MG Record. Está tudo dito, Nicol? Ficou alguma dúvida? Não, está tranquilo. Está feito também o chamado para o MG Record. Agradeço aí aos delegados que estão representando as instituições envolvidas, né, que compõem esse bloco de força integrada e a ideia é essa mesmo, que com essa integração que as forças de segurança consigam mostrar a sua força, literalmente, né, e dominar o território, né. As pessoas vão criando dinâmicas de crime diferente e a expertise, a inteligência da polícia, né, o chamado tirocínio, vai trabalhando também de outro lado, vai desvendando ali os crimes e trazendo a verdade à baila, né, aqueles que devem ter que pagar. E a gente segue logo mais no MG Record, reportagem completa, um abraço na turma da Polícia Federal, a Rodoviária Federal sempre dá um suporte também aí, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e a Polícia Militar Rodoviária, todos eles ajudam aí também, né. Obrigado, Ivan. Continua acompanhando de perto aí, ouve direitinho os delegados, os demais envolvidos aí e traga a reportagem no MG Record. Qualquer novidade, chama a gente aqui. Um abraço para Ivan Duarte falando, é, direto lá, ele está na sede, né, na sede lá da RISP. É, agradecer aí o pessoal, né, por ter falado com a gente aqui com exclusividade no Balanço Geral. Muito obrigado até pela confiança no jornalismo da TV Leste e por trazer a verdade para a nossa população. Muito bom mesmo. Obrigado. Obrigado.